Mano, aquele cara lá é... Deixei ele na merda. Tava longe. Caraca, velho! Recurre, recurre, recurre! Espera o Bruno! Caralho... Ele me viu, ele me viu. Tô sem o drone ali, viu? Ah, ok, ele tá se arrastando. Ah, puta! Reloando! Caralho! Trouxa! Homem! A gente vai limpar esses vagabundo aqui. Nossa, quebrou o chute do cara aqui embaixo! Aqui, ó! Tá com chute de quebrada! Dad, acabou o... Acabou o... Squad deles! Muito incrível! Ah! Ele me viu! Ai, caralho! Ainda tá sem o dronezinho?